Buenas, meu povo amado! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, a nossa dica aqui no YouTube do Focos Concursos. Eu sou o professor Franco, caso você ainda não me conheça, e nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Uma dica que vale milhões! Vamos lá! A nossa rede social do Focos, tu já sabe de colo e salteado, né? Sempre é Focos Concursos em toda e qualquer plataforma, ou seja, aqui no YouTube, lá no Instagram, Facebook, podcast, sempre é Focos Concursos. E aí você vai achar as redes sociais do nosso curso. As minhas redes sociais, caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu converso com todo mundo lá pelo Prof. Elifranco, lá no Instagram, converso, respondo questões, faço live, coloco questões diárias lá no Prof. Elifranco. Recebo também muita mensagem lá no Prof. Elifranco, no Facebook, e eu também tenho um canal, tanto no Telegram quanto no YouTube, chamado Juspolis, tá? O Juspolis é minha consultoria. Nós colocamos alguns vídeos também lá. Eu faço live ao vivo, né? Você que está estudando para concurso, nós temos as nossas domingueiras, estão o domingo inteiro falando, resolvendo questões aí do CESP, FGV, FCC. Muitos de vocês também assistem lá o canal da Juspolis. Então, se você não conhece ainda, vai lá no Juspolis, você vai encontrar muita aula minha lá e muito mais ao vivo, tá? Nós temos ao vivo e temos vídeos também lá na Juspolis. Joia! Então, aqui está o nosso canal, o Telegram também é o mesmo, Juspolis. Mas, caso queira conversar, 100% lá no Instagram, tá? Lá eu respondo todo mundo. Joia! Dito isso, moçada, eu vou para a primeira tela, a primeira dica é exatamente mostrando para você uma noção, né, bem básica aí, sobre o que nós chamamos de controle abstrato de constitucionalidade. Como eu tenho uma confissão rígida, né, claro que quando você é cobrado, por exemplo, num assunto de controle de constitucionalidade, com certeza o cargo já é um cargo de nível superior, provavelmente é um cargo de carreira jurídica, e aí você vai ser cobrado um constitucional mais aprimorado. Não é só artigo 5º, artigo 12, artigo 14, enfim, esses artigos caem para todo e qualquer concurso. Agora, tem concurso que cobra um pouquinho mais, cobra, inclusive, assuntos que não estão propriamente na Constituição. Cobra poder constituinte, cobra interpretação, aplicabilidade das normas, cobra hermenêutica, né, que é a interpretação da norma, cobra a questão da classificação da Constituição, e também poderá cobrar, por que não, o controle de constitucionalidade, porque se tu entenderes que a nossa Constituição é uma Constituição rígida, ela precisa, então, já que está no topo, né, da pirâmide Kelsing, ela precisa ter uma proteção. E eu vou elevar exatamente as normas constitucionais ao topo, e lá estarão como bases, né, como espelhos. Lá, eu não posso, obviamente, ferir, né, contradizer, melhor dizendo, as normas constitucionais. Quando eu tenho uma norma legal publicada depois da Constituição, eu digo que ali será feito o controle de constitucionalidade. Se aquela nova norma, publicada após Constituição, ela está de acordo ou não com o espelho, de acordo ou não com a Constituição Federal. Certo? Então eu vou fazer uma análise de conformidade, uma análise, então, de constitucionalidade. Ok? Agora, é óbvio que a minha Constituição, ela é de 88, e eu tenho normas, leis, né, anteriores a 88. E coloca isso na tua cabeça a partir de agora. Eu não faço controle de constitucionalidade de normas pretéritas, de normas anteriores à norma principal. Ficou claro? Veja, isso aqui, quando eu vou falar de controle abstrato de constitucionalidade, quando eu vou falar de ações de controle de constitucionalidade, né, notadamente aquelas citadas aqui, elas só valem, então, né, grande parte delas para aquele controle que é para normas publicadas depois da Constituição Federal. Apenas uma norma, apenas uma ação, ela vale, então, para questionar, né, certas normas anteriores àquela publicada pela Constituição, a data publicada, a data da promulgação da Constituição. Ficou claro? E aí nós estamos falando, obviamente, da admissão de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ação ADPF, né. Essa ADPF, ela, então, é a única ação que pode ser usada para questionar assuntos, normas, pretéritas, tá. E aí, é uma válvula de escape aí que a Constituição colocou para que nós possamos, então, discutir esses assuntos. Joia! Mas aí eu não estaria fazendo um controle de constitucionalidade, tornando aquela norma constitucional ou inconstitucional. Ali eu vou discutir se eu vou receber a norma ou não receber a norma. Ou seja, nós vamos, na decisão, afirmar se aquela norma foi recepcionada pela Constituição Federal ou se aquela norma anterior à CF, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal e deverá ser descartada por conseguinte. Joia! Então, claro que é um assunto complexo a questão que envolve as ações, a questão do controle de constitucionalidade, mas eu vou tratar aqui simplesmente de uma forma que você consiga entender pelo menos uma parte do controle que é o controle abstrato. nós temos dois grandes tipos de controle, né? Aquele controle chamado controle abstrato, eu não vou questionar um caso concreto, olha só, eu não vou questionar um caso concreto, Maria contra João, empresa A contra empresa B, esse é um caso concreto. Quando eu faço uma análise constitucionalidade, no caso concreto, A contra B, X contra Y, ali o juiz pode fazer uma análise constitucionalidade, mas eu chamo esse controle de constitucionalidade concreto, ao passo que quando eu não vou questionar uma ação, dentro da ação, como objeto principal, alguém pedindo algo a outrem, ou seja, A entra contra B, X entra contra Y, não tem essa demanda, eu tenho simplesmente o fundo principal, o pedido principal desta ação, é exatamente a constitucionalidade do ato, da lei, do ato normativo, ou seja, o pedido principal nessas ações, essas ações que estou aqui falando, não é a pensão alimentícia, não é a indenização, não é qualquer outro pedido possível no direito, mas sim, é questionar a norma, então aqui não há elementos concretos, não há caso concreto, por isso que eu chamo de controle abstrato de constitucionalidade, porque o pedido aqui é abstrato, não tem caso concreto a ser analisado aqui, por isso que nós enquadramos essas ações em controle abstrato, e esse controle abstrato, como ela vai ser uma ação que questiona uma norma em face da Constituição Federal, geralmente essas ações então são protocoladas lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Joia, entendeu mais ou menos? Então lá no nosso curso, obviamente, na matriz, nós colocamos lá o esqueminho, o que é controle de constitucionalidade concreto, abstrato, direto, enfim, nós vamos simplesmente desdobrar isso com mais calma lá na nossa matriz, na nossa aula, né, no curso do Fox e aí sim tu vai entender os detalhes, obviamente, de cada ação, de cada situação posta em cada uma delas, tá? Prazos, questão que envolve legitimados, procedimentos, então é muita coisa que está envolvida aqui. Joia, bom, dito isso, quais são as ações, né? Ação direta de inconstitucionalidade, nós conhecemos ela como ADIM, né, mas a abreviação correta seria ADI, né, ou ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, né, ela foi um pouco esvaziada, porque em 88 nós criamos também o mandado de injunção, né, que basicamente nós temos aí o quase que o mesmo objeto, né, o mandado de injunção juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO é um pouco mais abrangente, né? A ação declaratória de constitucionalidade, veja que ela é simplesmente o contrário, né, é antagônica, aí a ADI, então, na verdade, por isso que nós chamamos, né, que a ADI e a ADC elas são ações de sinal trocado, por quê? Porque se numa ação declaratória de constitucionalidade o STF decide pela improcedência, logo, aquela questão é inconstitucional. No mesmo, na mesma seara, né, na mesma batida, se numa ação direta de inconstitucionalidade o STF também dá improcedência é porque aquela norma é constitucional. Então, é uma ação de sinais trocados, quando a sua negativa dá, obviamente, dá a positividade para outra norma, ou seja, numa ação direta de inconstitucionalidade, que você está questionando a inconstitucionalidade da norma, o STF nega essa ação, o que o STF está dizendo? Essa norma é constitucional. Ao passo que numa ação direta de constitucionalidade, que vai pedir, obviamente, para que o STF reconheça a constitucionalidade da norma, se o STF nega, julga improcedente a ADC, é porque ele está considerando exatamente o contrário, que aquela norma é inconstitucional. Então, por isso que essa ADI e a ADC são ações tidas como de sinal trocado. A nossa ação direta de inconstitucionalidade interventiva, essa ação interventiva, ela não é tratada lá no artigo 103, que nós vamos tratar agora com os legitimados, está lá no artigo 36, lá na parte de intervenção, inclusive muda um pouco a questão dos legitimados, o procurador-geral da república, por consequência lógica, os procuradores-gerais de justiça, os PGJs, então é uma ação que muda um pouco ali a questão do seu procedimento, porque não está obviamente no bojo dos legitimados lá do artigo 103, mas é uma ação importante, principalmente se o teu concurso for um concurso do Ministério Público, for um concurso de defensoria, algo nesse sentido que o pessoal gosta de cobrar voltados a concursos de estados, tá? Bom, então nós temos essas ações e como eu falei para ti, a única ação então que consegue buscar questionar assuntos pretéritos anteriores à Constituição é exatamente o nosso querido ADPF, é uma ação muito especial, que é a última rátio, é a última chance de questionar algo frente à Constituição, então nós temos aí a nossa querida ação de descumprimento de preceito fundamental. ADI, ADO, ADC, ADPF e ADI Interventiva. Eu vou mostrar para vocês a questão dos legitimados e quando eu falo de legitimados, repito, o artigo 103 da Constituição Federal, ele vai trazer para nós os legitimados para entrar com estas ações aqui, do ADI até o ADPF, lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esse controle abstrato, nós chamamos de controle abstrato, ele é feito, obviamente, em face da Constituição Federal e é exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então eu preciso protocolar essas ações lá no Supremo Tribunal Federal. Joia, moçada! Claro que eu tenho uma questão de ADI Interventiva, né, que é protocolada aí pelo PGJ, lá no TJ correspondente, mas isso é uma outra conversa, aqui nós vamos trabalhar com a regra. Ok? Então, grava lá. Quais são os legitimados para entrar com ADI, ADO, ADC e ADPF? Aqueles previstos no artigo 103, sendo que ADI Interventiva ou vai ser o PGR, que é em regra, né, o Procurador-Geral da República, ou Procurador-Geral de Justiça, tá? O PGR é o chefe do MPU e o PGJ é o chefe do MPE. Ficou claro? Então, esse pessoalzinho aí pode entrar com ADI Interventiva. Agora, quem é o legitimado para entrar com ADI, ADO, ADC ou ADPF? Aí você vai lá para o artigo 103, como eu acabei de falar, e vai definir, então, vai descobrir aqueles legitimados. Esta questão cai demais. Só, só esta tela aqui, ó, só isso aqui, já serve de base para você para responder muitas questões. Bem, como está aqui, eles perguntam assim, de acordo com a Constituição Federal, é legitimado para propor ação, ação direta de inconstitucionalidade? Aí eles colocam lá, presidente, governador, PGR, a mesa, as mesas, né, partido político e a confederação sindical ou entidade de classe. Então, esse pessoalzinho aqui podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF. Então, não é qualquer pessoa, não é eu, você, qualquer tice, médio, né, qualquer cidadão pode propor uma ação direta em constitucionalidade. Não. Qualquer cidadão pode propor ação popular. Ação popular, uma ação mandamental prevista lá no artigo 5º. Nós temos uma aula 0800 de todas as ações mandamentais lá no canal da Juspolis. Vai lá no canal da Juspolis, tem uma, eu falo uma hora de mandar segurança, AHC, HD, MI e ação popular. Então, é uma coisa, isso é ação garantista, isso é remédio constitucional. E aí sim, qualquer cidadão pode propor ação popular. Mas, quando o assunto é ações de controle de constitucionalidade, aí, obviamente, eu preciso limitar os legislamentos. E essa limitação está no artigo 103. O presidente, o governador, o procurador-geral da república, a mesa do congresso, ou seja, a mesa do senado ou a mesa da câmara, tá? Na mesa do congresso, não. Isso é um erro. A mesa do senado e a mesa da câmara. A mesa das assembleias ou câmara legislativa, porque nós temos o DF, né? É câmara legislativa. partido político com representação. Isso é um detalhe bem importante. Partido político com representação e a confederação sindical ou entidade de classe. Porém, tanto a confederação sindical ou a entidade deve ter caráter nacional, uma cute da vida, né? Não é qualquer sindicato de bairro que vai propor essa ação. Então, tem que ser algo nível nacional. Ficou claro? Então, Franco, por quê? Por quê que tu colocou ora o leximado em azul, ora o leximado em vermelho? Tu quis separar em grenal, né? Quis colocar os gremistas de um lado e os colorados do outro. Não. Nós temos mais um grande detalhe que o próprio artigo 133 vai definir juntamente com a nossa querida amada doutrina, tá? A doutrina faz uma distinção bem importante. Olha aqui, ó. Quando eu estou falando de leis de mágica para propor ADI, ADO, ADC e ADPF previsto no artigo 103, vai vir o rol previsto no artigo, só que os que estão em azul, eles não precisam provar, né? Na sua impetração a tal pertinência temática. Por quê? Porque eles são legitimados universais ou neutros. Até porque eles possuem, sim, um caráter bem mais nacional, tanto o presidente da república, né? Quanto o seu PGR e assim por diante, tá? Então é bem interessante essa parte aqui. Usem vermelho, já eles precisam provar, então, a tal pertinência temática. Veja ali, legitimados especiais ou interessados devem demonstrar o interesse na causa, a chamada pertinência temática. Então, por que que é importante? Porque não é só decorar o artigo 103, não é só decorar os legitimados. Claro que é importante você ter na mente o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8. Aí tu não erra questões bestas, assim, ah, porque o prefeito é lei estimada. Não é. É só o presidente e o governador. Ah, porque o deputado estadual pode propor uma ADI. Não pode. Não pode. Ah, porque o deputado federal pode propor ADI. Também não pode. Ah, o senador da república pode propor uma ADI. Também não pode. Franco, quem é que pode propor uma ação direta de constitucionalidade? O presidente da república, seja ele qual for, o procurador geral da república, o chefe do mistério público, ele pode propor, veja, olha aqui, ó, ele pode propor também as ações de controle imperando o supremo e vai propor a interventiva. A interventiva também pode ser proposta pelo PGR. Ficou claro? Então, essa é a ideia. A mesa do Senado, a mesa da Câmara, logo, o senador ou o deputado individualmente, eles não podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Franco, mas a mesa do Senado vai propor? A cadeira também vai propor? não. A mesa, nós falamos mesa, quando a Constituição diz a mesa do Senado, a mesa da Câmara, é o órgão de cúpula, o órgão de gestão. Se tu já assistiu uma vez na vida uma reportagem, uma TV Câmara, uma TV Senado, que inclusive eu faço votos que você assista, lá em cima tem lá a mesa, tem o presidente, o segundo presidente, o primeiro vice-presidente, o sétimo vice-presidente, tem lá os secretários. Lá é a mesa, né? Hoje nós temos o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, o David Columbre, que é o presidente do Senado. Então eles têm lá uma diretoria e lá no chão tem aquele povarel lá gritando, cada um querendo falar mais que o outro, por isso que é parlamento, de parlar. então ali nós temos um órgão que chama-se mesa. Não é o deputado ou senador em si que vai propor de forma individual. Eles podem propor uma da segurança, mas ação direta de inconstitucionalidade ou qualquer uma das ações, quaisquer das ações, não podem ser propostas pela pessoa do deputado, tá? E sim pela mesa, ok? Peço atenção. E a mesma situação é válida lá no que tange a Assembleia, tá? A mesa da Assembleia ou da Câmara Legislativa, do DF, pode propor uma ADI, uma DO, uma DC e assim por diante. Não é, e aí nós vamos fazer um paralelo com o mandato de segurança coletivo, né? Não é qualquer partido que pode propor uma ADI, esse partido precisa ter representação no Congresso, né? Aqui ele se equipara ao MSC, ao mandato de segurança coletivo, porque o MSC tem, dentre os seus legitimados, o partido político com representação no Congresso. Ou ele precisa ter um senador, ou ele precisa ter um deputado, mas ele precisa ter um representante. E para fechar, os legitimados, nós temos a Confederação Sindical ou Entidade e Classe, e isso é muito importante, eu vou até destacar para você, ó, precisa ter um âmbito nacional, tá? Eu preciso que essa Confederação Sindical ou Entidade e Classe tenha, né, a sua capitalidade no nível nacional. Então, esses aqui são os legitimados. Os azuis são considerados os universais ou neutros, não precisam provar a pertinência temática, simplesmente podem entrar com a ação, presidente, PGR, mesa da Câmara e do Senado e o partido político, ao passo que três deles, né, precisam provar o interesse na causa. Ou seja, por isso que eles são legitimados interessados ou especiais, tá? Interessados especiais. Então, a doutrina qualifica isso, tem muito concurso que já cobrou isso, tá? Cobrando exatamente quem precisa ou não precisa aprovar no protocolo da ação a famosa pertinência temática. governador mesa da Assembleia veja, tudo estadual tudo estadual o governador e a mesa da Assembleia e aí a única que não é estadual é de âmbito nacional é exatamente o sindicato ou a entidade de classe. então esses três governador a mesa da Assembleia Legislativa do Estado e o sindicato ou a entidade de classe então eles podem fazer protocolo da ADI desde que tenha obviamente interesse na causa. Ficou claro? Então esses aqui são os legitimados. Pra finalizar aí fica muito fácil de tu resolver uma questão. Pega uma questãozinha tranquila, ó tranquilaça questão do Instituto OACP 2016, né pra advogado diz assim assinale a alternativa que de acordo com o que dispõe a Constituição Federal apresenta dois dois legitimados a propor uma ação direta de inconstitucionalidade uma famosa ADI veja lá depois que você passou por tudo isso aí fica muito fácil resolver essa questão. O que que eles querem? Eles simplesmente querem dois legitimados marque abaixo a alternativa que traz pra nós dois legitimados vamos lá Presidente da república é legitimado? Sim Presidente da república é legitimado universal Prefeito é legitimado? Não Prefeito não é legitimado então você vai cortar a letra A letra B Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é legitimado? Não não é a OAB não é legitimado pra entrar com a ação e também não é o tal do AGU perceba o PGR é legitimado pra entrar com a ação mas o AGU o Advogado Geral da União não é legitimado tá então cuidado com isso o AGU ele não pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade por mais que ele vá participar da ação tá ele vai ser citado por vezes pra defender o ato então o AGU ele participa das ações mas ele não pode propor uma ação quem pode propor a ação é o PGR e não o AGU tá bom então a AGU tá fora assim como tá fora também a OAB advogado Geral da União não nós acabamos de ver que o advogado Geral da União não pode propor e o vice-presidente também não então tá fora a letra C veja que aqui nós só falamos de presidente da república né o nosso amigo Mourão não pode propor ação a não ser quando do exercício da presidência da república ficou claro e pra a nossa pra prosseguir né a nossa letra D também está errada porque entidade de classe estudantil então a UNE não pode entrar com a ação né somente a a CUT por exemplo que é uma confederação de nível nacional tá mas não pode ser estudantil tem que ser obviamente voltada a sindicatos confederação sindical ou entidade de classe tá de âmbito nacional tá e aí se for considerar aqui a questão que envolve a OAB poderia encaixar aqui né então através da entidade de classe de nível nacional opa ficou então vou retomar aqui ó a OAB como entidade de classe sim tá o que está errado aqui obviamente é estou gripado meu Deus o que está o que está errado aqui é o AGU tá a Ordem dos Advogados do Brasil desde que seja o seu Conselho Federal agora sim Franco e lá e lá agora sim vamos lá o Conselho Federal da OAB pode propor porque é uma entidade de classe de nível nacional tá agora sim mas o AGU não tá avançado corrija aí porque o professor tá morrendo de gripe vamos lá então o Presidente da República pode Conselho Federal da OAB pode o AGU não o AGU não o Vice-Presidente não a entidade de classe estudantil não o Deputado Federal veja só a pessoa do Deputado pode não quem é que pode propor essa ação veja é a mesa tá a mesa da Câmara a mesa da Assembleia a mesa do Senado não é o Deputado em si ficou claro então não é o Deputado isso é muito importante moçada porque eles vão sempre trazer essas duas situações primeiro afirmando que o AGU pode propor e na verdade é somente o PGR e segundo falando que qualquer Deputado qualquer Senador pode propor não então nem AGU e nem o Deputado pode propor e aí nós vamos para a nossa questão correta tá que vai ser obviamente a letra E o PGR pode propor e o Governador de Estado pode propor né o PGR é Universal 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 ele é neutro e não precisa provar a pertinência temática ao passo que o Governador assim como a entidade de classe e também as Assembleias Estaduais precisam provar logo ele é especial especial ficou claro então aqui está a nossa questão correta fechou moçada corrija a questão da OAB tá e nós temos então o nosso gabarito é a letra E fechou então espero ter te ajudado nessa dica se você ainda não anotou vai lá anota o nosso contato para para dúvidas individuais né para contato mais direto dica de concurso vai lá no Instagram eu tento ajudar todo mundo por lá aqui no Youtube nós temos o nosso canal da Juspolis tá assim também como o nosso Telegram é Juspolis que é exatamente o canal da nossa consultoria eu espero realmente ter ajudado né dá o joinha se tu gostou também deixa o comentário se tu não gostou porque nós sempre vamos melhorar tá bom hoje eu estou gripado acho que o coronavírus pegou beleza um abraço fico com Deus até a próxima tchau 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 tchau